Vamos criar um flyer, vai me inscrever no tema e vamos utilizar essas duas imagens que fica mais criativas. Formato quadrado, imagem do fundo com alta qualidade, agora só falta criatividade e texto. O texto é você quem vai dar e eu vou estar a executar. Tá aqui a imagem, acho que essa é mais fácil, não é algo complicado, mas eu acho que vou ficar com essa aqui. Como tá no lado esquerdo, vou só aproveitar. Até agora ainda não te perdi, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem, só as linhas, né? Essas linhas aqui? Tipo, como... Ctrl-R... Esse já é um formato feito pelo Photoshop, por isso que eu tava aí a procurar saber... Até o 2022? Essa aqui acho que é 21, acho que é 21, ou 20, ou 21. 19? Depois eu... Se tiver aqui, te envio. Se não tiver aqui, vou ver no HD, depois te envio também. Ctrl-R, vai buscando as réguas aqui, mas depois, essa é só questão mesmo, não tem nada, posso até tirar isso aqui, pra mim não é. Ele só ajuda pra... Vou tirar, né? Pra ficar igual. Vou tirar. Se não... É só pra equilibrar. O equilibramento, o equilíbrio... Você é quem pensa, como é que vai equilibrar os teus trabalhos aqui. Nesse caso tá assim, vou baixar mais um pouco até aqui, né? E aqui em cima, o que é que eu faço? Clico na imagem. Essas aqui são umas ideias... Tem que saber sempre anotar os teus... As tuas camadas, é muito importante. Porque às vezes você consegue utilizar, tipo... Eu, às vezes, nos projetos que eu utilizo no Illustrator, consigo chegar até mil camadas, tipo... São várias camadas, e quando você não tem nome, não consegues regrupar, fica complicado. Então, pra... Acho que consegues... Sabes como é que se troca o nome, né? Fazendo dois cliques aqui, depois... E aí, depois, consegues pôr isso, os dois, fazendo o clique... Clico em CTRL, né? Clique em 1, CTRL, clique em 2, e meter no mesmo dossier, que é o CTRL G, G de girafa. Foi rápido, né? Vê, cliquei os dois, né? Vou voltar a fazer. Clique em 1, clique na imagem principal, CTRL, clique em 2, depois CTRL de novo, G de girafa. E ele agrupa. Nesse caso, se não conseguires, faz o clique dos dois, puxas, arrastas a imagem, até nesse dossier, que vai fazer a mesma coisa. Depois é só escrever aqui, imagem fundo. Eu faço, nem sempre, mas quando eu lembro, faço sempre isso, imagem de fundo. Isso ajuda bastante. Pode ser, essa aí pode ser, com, 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 é left, com esquerda, né? Normalmente, esquerda, e aqui. Escreve, cão, ou dog mesmo. Pode ser em maiúscula, não, você, quem sabe, cão, right. Nesse caso, até agora, temos essa imagem. O que eu faço? Tenho que preencher, né? A parte de cima. Tem muitas tácticas. A vantagem do Photoshop é que cada um pode fazer a mesma coisa de uma outra maneira. E chegar ao mesmo resultado. Mas é o que eu aprendi nos tutoriais e tal, e pesquisas e tudo. Isso aqui a universidade nem sempre nos mostrou. Eu vou pegar essa ferramenta que o nome é letreiro retangular. E faço isso aqui, vou puxar, vou arrastar, e já tá lá, né? Nesse caso, o que é que eu tenho que fazer agora? Ficando mesmo na imagem que foi clicado, porque se eu clicar aqui, a operação não vai se fazer nessa imagem. As camadas, tens que respeitar sempre, porque tem... Não sei se consegues ver. Consegues ver. Ok. Vou vir aqui na parte de editar e clicar no botão preencher. Agora, se não der essa opção de preencher, o que é que eu faço? Volto na imagem, vou ter que rasterizar a imagem. Faço um clique direito com o rato, né? E venho rasterizar a imagem. Acho que ele... O que é que o Photoshop faz? Dá... Ele transforma o ficheiro no formato adequado para executar essa opção aqui que eu mostrei aos poucos. Preencher. Agora já consegue preencher. O que é que ele vai fazer? Vai pegar uma parte da imagem que está aqui e vai mandar por cima. E tem que anotar que é preciso mesmo... Clicar essa opção sensível a conteúdo, porque se não for isso, será um outro resultado. Mas depois... Epa, tem que passar essas imagens, né? Para nós fazermos ao mesmo tempo. Estávamos aonde? Tem que preencher, né? Preencher e... Preencher e... Para nós fazer a opção sensível a imagem. Ok. Vamos lá. Vou te enviar essas imagens. Até aqui. Vai tentar repetir a mesma coisa. Uma vez já cliquei em formatar e quase perdi os arquivos. Eu tenho um amigo que me ajudou muito, mas não é no Photoshop, é mais no Illustrator, porque eu mais faço coisas no Illustrator. E ele me dizia o seguinte, eu quando ia para aprender com ele, eu pedia filmes. Oi, não tens uns filmes aí para me passar? E ele não queria, ele disse, não, não vou te dar filme. Até você conseguir fazer um trabalho de Illustrator, eu vou te passar um filme. E ele me ajudava porque ficava mais concentrado a fazer trabalhos do que filme. E hoje em dia sou forte no Illustrator e consegui ganhar dinheiro com trabalhos do Illustrator, consegui criar relações, consegui o trabalho onde eu estava com o Illustrator. E graças àquele amigo, ele chamava-se Kevin. Já? Até agora. Eu baixei a imagem. Já? Uhum, quase isso. Já? Dá vontade? Dá vontade. Falta a parte de cima. Então, tens que rasterizar a imagem. Vai ficar famoso, boss. Tirar aqui algumas fotos rápidas. Você não tens hábito de utilizar rato em casa? Não? Por quê? Tens a mais habituada com o pavê? Eu acho que, não sei, essa aqui é a minha maneira de pensar. Penso que isso é mais lento do que... Depende de cada um. O rato fica mais rápido. Mouse, né? O mouse, nesse caso. Estou a falar rato. Já? Já, só... Não preencheu? Não preencheu. A parte de baixo, me encheu mesmo. Ah, ok. Não faz mal. Vamos repetir. Vou voltar atrás. Nesse caso, peguei a ferramenta letreiro, né? Que o símbolo é a letra M. Acho que sabes que podes clicar numa letra e isso te dá a opção de cada coisa, cada ferramenta, sabes? Sim, só não domina as letras, tipo, a letra que domina, que se apresenta a cada ferramenta. Não domina as letras. Ah, mas é fácil. É só trazer o rato aqui e esperar. Ele aparece o nome e a letra. Se tu descesse, tu descesse mais aqui embaixo, você espera, ele vai aparecer sempre. Então não aparece. Calma só. Calma. Eu acho que é porque está se deixando aqui. Não sei. Deixa nada. Só já vamos fazer aí. Ainda está escrevendo aí. Ctrl D, Ctrl D para anular. Ctrl D. Ctrl D. Vamos lá, velho. É isso. É só passar tempo mesmo. Eu passava tempo, só ler mesmo. Ah, isso aqui é laço. Eu nunca sabia utilizar Photoshop. Nunca utilizei na minha vida. Era em 2015, 16, quando um amigo me ensinava. Eu não sabia trocar nome, tipo, trocar de nome. Não sabia. E como não tinha computador, eu ia aprendendo com os amigos e eles me ajudavam com isso. Já, volta só a fazer a letra M. Crias. Ok. Já. Vez na imagem, clique direito, rasterizar. Camada. Já. Já? Ah, então. Editar. Não, tens que ficar na mesma opção. Senão nunca vai querer. Calma. Vem aqui. Puxa essa cena aqui. Já. Volta a clicar aqui. Já. Agora vem no editar. Preencher. Não é preciso ser forte, mano. Vai estragar o teu material. Já. Sensível a conteúdo. Tá clicado. 100%. Tá tudo ok. Ok. E ele vai processar. Nem sempre, cai sempre bonito, tá? Então, nós é quem temos que arranjar. Nesse caso, o meu já processou. O teu tá lento, por quê? O teu computador, há momentos em que ele fica parado, tipo, cola. Não, nem cola. Porque tem uma maneira de arranjar isso aí. Eu não faço muito porque já o PC ajuda muito. Vamos continuar. Nesse caso aqui, tá escuro. Acho que tá topa. Aqui tá fixo. O que é que nós vamos fazer? Vais fazer o control D. Pra deselecionar. E... Vamos preencher essa parte aqui. O que é que eu faço? Tem várias maneiras. Várias formas de fazer isso. A primeira seria de vir, utilizar essa ferramenta, pincel de recuperação. Nesse caso, eu vou utilizar este aqui. O terceiro. Pincel. O terceiro. Não, não. Não é esse. É este aqui. Clico direito. O terceiro. Ferramenta de correção. Já? Já. O que é que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou... Vou traçar com o meu mouse. Vou desenhar a parte onde eu quero mudar. O cápsulo tá ligado, né? Vou desenhar onde eu quero preencher. Com o rato. Já? Já tem que fazer atenção pra não entrar numa outra imagem. Já, né? Uhum. Se notar bem, o desenho aqui veio mais pra direita e baixou porque tem essa presença no retângulo. Influencia também. Já. Contra o D. Só puxar um retângulo aqui. Se eu quiser fazer um círculo aqui, ele vai influenciar. Tá vendo? Já. Porque ele acha uma presença aí. Mas é sempre aconselhável não ter. Porque tem projetos de... Assim. Bem importante. Então, mínimo gesto do retângulo, ele... Estraga. Então, yeah. Vamos fazer isso. Seguinte. E é só arrastar. Vai clicar na camada. Tá muito grande. Deixa só fechar aqui. Yeah. Camada do cão selecionado. Vai clicar e vai arrastar no lado direito. Opa! Perdeu? Eu já tô avançado. É a mesma coisa que eu vou fazer no meu lado esquerdo aqui. Vou clicar. Essa é uma das ferramentas que ajudam muito. Muito mesmo. Já. Normalmente isso não leva muito tempo. Mas como estamos aqui a explicar e tal. Já? Oh, oh. Oh. O que é que eu tava fazendo assim? Vai. Puxa no lado direito. Yeah. Pera aí. Tá aí. Control D. Pra deselecionar. Yeah. A segunda coisa, ou a segunda maneira, seria de... O que é que eu faria nesse caso? Mas eu prefiro mais a primeira. É a mais fácil. A segunda é a mais complexa, a mais que consegue ajudar. É a segunda ferramenta, nas ferramentas de... De... Pincel de correção. Mas nesse caso, é o pincel de recuperação. Ele utiliza uma forma mais trabalhosa, né? De preencher. O que é que ele faz? Eu clicando com o clique alto, ainda tá? Já? Se não tem que voltar e deixar essa cena aí. E... Eu clicando com o botão alto, clico num espaço onde tem a mesma cor que eu quero preencher, nesse caso, no lado direito. Então, eu vou clicar na ferramenta, pincel de recuperação, vou puxar, vou puxar mais, ficar mais grande, né? Ou vir até aqui. E... Pegar o tamanho. Onde tá assim, mais escuro? Como eu quero preencher esse lugar? Pegando... É tipo, vou pegar o que tá aqui, e vou levar até aqui, né? O que é que eu faço? Eu faço o clique alto, e clico assim, no espaço aberto. E ele vai selecionar o que tá aqui. É tipo, pegou aqui, vai colar aí, né? E vai começar a pintar. Vai começar a pintar assim. Até... Você... Vê aqui... Já se foi a imagem. Mas só que não tens que entrar na imagem que tá abaixo, porque ele pode até pegar... É só... Tipo, vai pintando como se fosse como um pincel. Pintas, voltas atrás. Assim, voltas assim. Assim. Esse movimento. Yeah. Quase, quase, quase. É tipo, começaste no lado direito, né? Tais assim, assim, como o pincel, voltas. Frente e trás. Frente e trás. Frente e trás. Frente e trás. Até mesmo desaparecer e ficar perfeito. Tipo, meu... É, o computador. Yeah. Até aqui, acho que já tá bom aqui. Então, falta só. Não tá aí, aqui? Yeah. Yeah. Tá aí. Depois, acabou. É o mesmo resultado, tens a ver? É, como eu disse no princípio, Photoshop utiliza vários caminhos que podem dar o mesmo resultado. Agora, só depende de cada um. Tipo, gostei mais daquela primeira forma, gostei mais da segunda forma e vai indo. Então, o que é que nós faremos depois? Temos que ter escrita. Temos que dar aí algumas escritas que vamos por aí. Porque uma imagem já se trata do cão. Então, temos que achar algo ou uma mensagem semelhante. Ou seja, o cão ou algo que pode vir na mente agora. E vamos fazer agora. Porque é pra ser mais prático. Isso é algo, tipo... Uma coisa, promovendo... Promovendo... Promoção. Promovendo... 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 Do ambiente do homem. Não achar, né? Esse é o caso do mundo. Melhor amigo. Melhor amigo. Melhor amigo do homem. Ok. Vai, escreve. Melhor amigo. É no computador? Aqui? Sim. Vamos a fazer um fly. No sentido de passar uma informação. Temos uma imagem do cão. E o tema pode ser ligado ao cão. Ou algo que te vem na mente. Melhor amigo. Ok. Toma-me na chave e não precisa fazer nada. Sou ela pra você. Sou ela pra você. Ok. 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 Amém. Melhor amigo do homem. Do homem. Ok, nesse caso, onde é que nós, segundo você, poderíamos, como é que nós poderíamos pôr o coiso, ou seja, qual é a cor que nós deveríamos utilizar, que eu estou a gostar dessa cor já, e o que é que nós deveríamos, onde é que nós poderíamos dispor as nossas escritas? Eu fiz uma pergunta. Sim, eu quero saber onde é que nós podemos posicionar as nossas letras, e quais seriam as fontes que nós deveríamos utilizar, em comparação ao nosso tema, o melhor amigo tem que ter sempre uma fonte que pode simbolizar amizade, esse é algo que talvez veremos com mais detalhes nas próximas edições, qual a cor que nós deveríamos escolher, eu fico com essa cor aqui, tiraste essa cor onde? Não, nunca. Sim, boa ideia. Sim, boa ideia. Vou já adotar isso aqui. Melhor amigo. Como é que vamos meter essas letras, e quais seriam as fontes que nós vamos utilizar? Eu estou a esperar de uma proposta tua. Eu estou a esperar de uma proposta, aqui? Ok, vamos criar, vamos criar. Vamos criar. Vamos criar. Ahn, deixa a pessoa já trocar aqui. Ahn. Essaureira é uma proposta para somar. Um. Ahn, deixa a pessoa já trocar. Ahn. A gente pode ver a natureza. Um. Ahn. Colô, não, não. Ahn. Ahn. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá ver, como é que saiu? Ah, baixou mais pra... ficou mais pra baixo. Só que... tem algo. Vou só dar uma ideia. Por que que escolheste no lado direito? Esse lado direito, primeiro, porque quando está do lado esquerdo, é a visão da pra... do lado direito. Então, como temos aí o cão... com a sua visão pro lado direito. Achei que, com a imagem, seria... as pessoas que botariam a sua atenção para o lado onde está a informação, visto que o cão está olhando, estaria expulsando para a informação. Mas só que, nesse caso, o olhar dele... em si não está muito direcionado onde está o teu texto. Então, isso já... faz a diferença em que o olhar dele é mais pensativo. Está mais a pensar do que a fixar, estás a ver? Então, se tu puseres em cima, não há problema nenhum. Agora, se tu puseres assim, perto dele... É o erro que eu notei no reclame do bairro. Não sei se você já viu aquele reclame nos pancartes que estão aí fora. Onde tem um c4 pedro, ele está sentado, tipo, numa janela com efeito... acho, neon. Uma janela com luzes azuis. E ele olha para um casal que está com uma filha. Tinha um casal ao lado com uma filha e parecia que estavam assim olhando. Não sei se... Já visto. Depois eu só vou estar vendo o bairro na internet, nas contas dele. Tem um erro de leitura, mas só quem percebe e quem fixa com mais atenção. Se tu olhares o... Eles tentaram fazer, só que o design... Faltou de direcionar, talvez, a cabeça do C4. Para enquadrar mesmo o olhar dele com aquele casal. Aquele olhar era fugitivo, não era fixado. Eles poderiam fazer isso, mas só que não se fez isso. Então, nesse caso, seria o cão olhar mesmo para a letra? A ideia que tu estás a dizer seria mesmo o cão olhar para a letra? O olhar dele virar mesmo assim nessa direção? E conseguimos fazer essa ligação? Porque as pessoas só se contentam em fazer o... Coisa, vou tirar essa cena aqui. Não tá, vai bem. Não, guardas o teu. Isso é medical. O meu é só para... Eu queria ver mesmo a cor, como é que tá. Então, as pessoas só fazem flyer e até lá. Mas só que tem uma coisa no flyer. Não é magia, mas é leitura gráfica do... Do coisa... Do flyer mesmo. É o seguinte. Cada coisa que você faz... Isso aí poderia escrever. Cada coisa que você faz tem um sentido. Cada posicionamento tem um sentido. Cada escrita tem um sentido. Tudo que tu estás a fazer não é tipo algo que estás a fazer por acaso. Não. Tem que saber por que eu fiz isso. Por que eu meti isso assim. E isso vai exprimir o quê? Por que eu escolhi essa fonte? Por que eu escolhi essa fonte? Por que eu escolhi essa fonte? Por que dessa cor? Acho que já falaste. Porque isso casa mais com... Com... Com coisa. Com a cor do cão. Mas por quê? Porque isso enfeita o flyer. Mas por quê? Porque eu achei que a cor mesmo que seria... Que sairia bem com isso. Mas por que dessa fonte? Por que grande? Porque a amizade tem que ser grande. Tipo... Essas cenas depois... Nas outras formações se tu apareceres vamos desenvolver. É muito importante na arte gráfica. No design. Não se faz só por fazer. Não se escolhe só por escolher. Depois vamos corrigir no final. Já. Já tem aqui o tema. Falta mais o quê? Uma frase dizias, né? Ok. O que é que nós vamos escrever? Eu só tô pegando tudo o que tá... Já me dá tempo. Tamos a criar um pequeno flyer. Que é pra ficar... Mais prático, né? Qual seria a frase? Eu posso sugerir? Nunca estás sozinho. É uma frase... Ou seja, comigo... Vírgula... Nunca estás sozinho. Essa ali é a frase, né? Não sei se tens uma frase aí pra ponto de exclamação. Olha, eu vou escrever até você pensar... Comigo... Nunca... Nunca estarás. Estarás... Ah, porque também tem um... Porque também tem um coiso. Tem uma cena aí na publicidade. Que cada frase que você escreve... Tem que ter um sentido. Tem que ser algo que garante qualquer coisa. Tipo... Iá! Não sei se estás entendendo. Às vezes... Temos uns termos que é... Às vezes parecemos malucos. Então... Nunca... Essa é a minha frase. Não sei se adoptas ou... Tens uma proposta ou outra proposta. Já que vamos... Copiar e depois... Control-J... Control-J aí pra copiar. Eu tô a utilizar a mesma fonte que tu. O Montserrat. Só que aqui embaixo utilizei outra. O nome dessa fonte é... Amalfi-Cost. Amalfi-Cost. Como tá a gravar... Mas podes até anotar se quiseres. Amalfi-Cost. Agora vamos enfeitar isso mais tarde. Mais uma coisa. Ok. Vou sugerir. Já escreveste? Ainda não? Escreve então. Essa imagem... Gostei uma dessa imagem. Acho que peguei isso no... Se não for no Pinterest... Também é um... É um aplicativo tipo Facebook. Mas que tem mais a ver com... Sucessivamente em... Ideias, projetos e tal. E aí... Eu gostei muito desse cão. E era pra desenhar. Não era pra fazer fly. Era mesmo pra pegar. Começar desenhando o papel. No sentido mesmo de fazer exercícios. Assim que vocês estirem... Me dê só um toque. Vamos fazer algo... Diferente aqui. Podes achar onde... Podes... Escrever isso. Depois eu vou... Vou perguntar porque... Onde você quiser... O que você quiser. Estamos só aqui a nos exercitar. Mas... A trabalhar mesmo. Porque o mais importante é mesmo isso. Eu acho que quando eu vejo... Alguém... Fez uma cena tipo... Pô, esse meu bebê é fácil. Ele só fez isso, fez aquilo. Juntou, não sei mais o que. E aí... E nem sempre... É o caso, estás a ver? Tem que pensar. Tem que, 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 tem que... Tem que fazer muita coisa. Calma, vou pôr uma imagem aqui atrás. Então, isso aqui... Isso aqui não tem sentido. So, vamos lá. O que é isso? Vamos lá. 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 Já já não tem espaço. Ok. Acho que é suficiente. Depois é só pegar o resultado final. Vamos lá. Vamos lá. é vírgula ok não consigo e a visão é falta mais que falta uma imagem que vamos só verificar que eu sou o santa fecha a imagem também tá fecha então vamos acrescentar uma imagem a segunda imagem do cão mas nesse caso seria vamos ver se ele conseguiu expor aqui atrás mas baixando a opacidade né na mesma direção seja vamos por aqui vamos ver como é que vai ficar a segunda imagem do cão é essa imagem vamos ver como que nós podemos vou aqui baixar a opacidade para ver onde é que fica melhor e eu faço sempre assim tipo será que aqui será melhor puxa aqui na direita será que aqui será melhor se for assim será que tem que ser aqui e aí depois eu mudo tempo aqui eu já consigo visualizar um segundo flyer uma segunda proposta com a segunda imagem e essa aqui vai subir e vai estar aqui aqui em cima e eu acho que assim vai ser bom e fixo porque nesse caso como ele já preencheu toda a parte aqui eu não sei ou só vamos ver como é que ficaria caso eu puxasse a imagem e aí você pode recuar mais atrás para ver como é que tá e essa segunda ideia acho que vamos fazer com 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 outro cão é isso aqui podemos dar assim um toque vamos vamos corrigir primeiro depois vamos fazer a proposta do segundo coisa para não roubar também muito teu tempo a segunda proposta do qual vamos ver depois que que achas de bom aqui e o que que achas de errado aqui em comparação já só tirar essa cena aqui ff para tirar todo o ecrã f e f e f e a e control r para tirar encontrou r r e rolls ou regua em inglês em comparação a esta aqui e que 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 achas que tá bom até agora e o que que achas que e seria algo para para a melhorar porque trabalhamos juntos com os mesmos projetos mas eu gostei dessa coisa não sei se é o ecrã mas o meu o ecrã é diferente né o ecrã é e se eu mexesse vamos pode fechar pode encostar aqui e a e pensei que era o meu fone se tiraria uma foto para depois com mas depois vamos fazer exportação em jpeg em png png guarda maior qualidade do que essa aqui o ponto da exportação fórmula e acho que não escrevi a png e até te ouvir mano e bem o primeiro eu vejo que eu vejo diferente não o que que achas de bom aqui até agora que você seja livre o que quem quem tá existente a palavra e aí o que eu acho vou começar a ir né tá vontade de montar tá vontade de montar tem aqui tem um tiro do bom que você que você deu em fazer a a a todo a todo elemento que tá aí descrito por exemplo a a cor azul e a fonte que usaste para para a frase do homem e colocaste aí em cima de um faz muito bonito acho que o nome é Amalfi Costa Amalfi Costa depois tem que ver o nome eu tinha não faz mal só poderíamos utilizar uma outra fonte é o que eu te dizia, é escolha tu é quem escolhe, eu é quem escolhi você pode escolher além disso não é só focado nisso embora que tenha aquelas fontes que já sei isso, isso, aquilo o senhor juntava, dá certo isso é uma vantagem mas pode continuar é na palavra amigo também tá assim um bom um bom real de cinema e aí aí na frase parece tipo a frase aí do Chilis como se fosse uma legenda como se fosse uma legenda de algo que ele disse mesmo pra você ver e agora aqui no que eu fiz bem, a extensão acho que tá boa também acho que é a mesma coisa que você só pra não diferenciar muito não, não faz mal poderia utilizar tipo nesse caso seria essa cor aqui também que tá aqui a extensão poderia ser essa coisa mas com o tom mais claro que pra ele se destacar com o que tá atrás tá vendo isso também é um toque da arte que não falei tá vendo na escolha de cor porque é com mais profundeza um curso com mais profundeza com mais tempo tipo 6 horas até exagerar mas tipo 4 horas 5 horas intensivo e eu explicaria tudo 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 como é algo que não tinha que mas é mais ou menos isso então aí aqui também tá fixe né e aqui eu coloquei como aqui a discussão daqui sim porque tá porque que tá aí porque que tá aí bem como disse naquela eu queria eu quis fazer como se o o doque tivesse a olhar pra ah ficaste na mesma ideia fiquei na mesma ideia e aí olhando aí pra frase né pra juramento do homem e aí comigo nunca achaste sozinho tipo eu dei ênfase dei ênfase no doque tá vendo uma coisa que eu curtei muito aí os testigos tinham fazendo na na palavra sozinho ok ok tipo porque a solidão não é boa então tipo demonstra que aí depois tem um fundo assim negro comigo nunca estrei sozinho quer dizer eu tô aqui pra você tá vendo tocaste aquela parte então gostei dessa aí e eu aqui coloquei como como uma frase dando ênfase como se o doque do tipo fosse o personagem o mais importante yeah yeah ok ok entendi ok tá fixe gostei eu vou te explicar porque é que eu fiz isso e vou te explicar o que eu achei melhor aí e o que é que nós poderíamos fazer de frente só que eu tava a tentar por isso semimuscula não tá parece que eu abafo não tem não 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 usaste o o que não tiveste nada ainda não sei não faz bom vou tentar com uma outra eu acho que já conseguia fazer a mesma leitura que eu em termos de o porquê que eu fiz isso assim eu queria marcar e quer dizer preencher mesmo com o coiso o fly e consejos notar que eu depois peguei a imagem mas nem mais atrás ia então eu preenchi mais o cão cria criar um certo equilíbrio entre o cão e a a mensagem como eu dizia no princípio a fonte que tá aqui em cima poderia até trocar ficar metendo o coisa é o botão black que gosto muito também é quase a mesma coisa que esse mas é mais grosso também o botão black é quase a mesma coisa só que o monte serrata é mais alargado então ficando nessa esse é o meu telefone que tá é alarme então fico com essa porque que eu fiz em grande porque eu tava dizer algo que tal talvez vamos desenvolver mais em frente se tu quiseres e eu vou dar mais mais ideias mais essas coisas que nos enchiam na universidade tem que tem que saber isso porque eu porque amigo e eu acho que é uma não sei quem quem deles saiu foi tirada na amizade ou é amizade foi tirada no amigo mas simboliza a amizade e amizade simboliza um laço então dentro da amizade amizade tem um laço e esse laço muitas das vezes embora que não seja sempre a realidade do nosso viver mas muitas das vezes nós desejamos que essas amizades se prolongam sejam mais grandes sejam mais se eles ficam é 6 não sei se é como é que eu posso dizer né Obrigado, duradouras, então vamos cá aí, duradouras, por isso é que eu utilizei a fonte mais grande Então, o porquê que eu meti a fonte que está aqui em cima, melhor, mais magra, vamos lá ver o nome Eu utilizei a mesma fonte, só que comecei a mudar aqui Esqueço muito o nome dessa cena aqui, acho que é o estilo Da fonte, então escolhi mais pequena que para criar um equilíbrio, porque se for grande não seria bonito, vamos ver Eu utilizei, deixa só ver o primeiro para confirmar, black, se eu pôr isso em black Epa, vai ser fixe até, pode ser até fixe, pode passar Mas para mim eu achei, eu sou o conceptor, mas eu achei que seria melhor assim, mais fino Isso é só eu Aí tá, aí tá, aí tá, por isso que eu disse Mas as pessoas são diferentes e pensam diferentes Mas por experiência, eu diria que seria bom, por exemplo, quando alguém está fazendo um design Posso utilizar o teu telefone? Pode Se ele tiver que fazer um flyer Utilizando duas coisas ou duas imagens diferentes Se é aconselhável, segundo as regras de Belas Artes Utilizar, se for um objeto ou uma coisa ou uma escrita escura Tem que ser utilizada no fundo, no fundo branco Pois assim você consegue destacar O objeto do fundo, nesse caso seria um papel branco assim Você consegue destacar Agora, se você juntar um objeto escuro com um fundo escuro Dificilmente terá Vamos fazer, vamos ver isso aqui Telefone até não era muito preciso Vou pegar a cor desse amigo Vou meter quase a mesma cor do fundo e vais ver como é que fica Até que artisticamente é fixe Mas só que na leitura você dificilmente consegue ler É isso aí que nós falamos de regra de contraste Não sei se é a mesma coisa contigo, mas É simples, só invertir Quando é um fundo escuro As coisas que tem que estar aí à frente tem que ser claro, meio claro Quando é um fundo claro, é só invertir assim Escuro, claro, claro, escuro, claro Seja a cor, porque senão Você, por exemplo Ou seja O que eu posso fazer? Se eu pôr isso em branco, por exemplo Se eu pôr em branco Está aí meio estranho, mas passa Você inverter as cores Depois isso também passa Também pode passar em branco Tipo Aqui fica Inverte as cores E aí também Esse alarme Também é ideia É arte, é arte Você tem que ir buscando, buscando, buscando Fica mais bonito Depois é só fazer as exportações Vamos exportar Por exemplo, vamos exportar já esse aqui Eu vou exportar isso aqui Para depois guardarmos as propostas Esse alarme Não sei se é de que PNG, guarda Guarda mais Eu pôr na exportação Oi? Na exportação Ah, ok, ok, ok Não faz mal Vamos voltar só Esse telefone Não sei qual é o alarme Que eu meti lá Esse é o primeiro Esse é o segundo Exportação Arquivo Exportar Ou salvar como Exportar Esse aí leva mais tempo Mas vamos ver isso Salvar como Esse é o que eu faço mais Salvar como Salvar no computador Se for na nuvem Tens que ter uma conta Essas cenas aí Não é incluído Para depois salvar na nuvem Essa é uma outra história Que o meu irmão Mais velho Consegue explicar melhor Depois é só escolher a pasta A pasta Ele vai te enviando uma pasta E é só escolher a pasta Onde tu queres Guardar o projeto E aqui embaixo tem os formatos Cada formato tem a sua utilidade Mas como é uma imagem Eu guardaria em JPEG Ou em PNG Ou em PDF também Se for para enviar um projeto É tipo 3 Tem JPEG Não O terceiro é JPEG O segundo é PNG O primeiro é PDF Tipo nas classificações Para mim Segundo os trabalhos Que eu já fiz Analisando os resultados Eu acredito que o PNG O JPEG O JPEG vem em terceiro O PNG vem em segundo E o PDF vem em primeiro Mas tudo é a mesma coisa Então vou exportar em PNG Aqui nesse caso Vamos lá Tá aí Depois é só Fazer o clique em ANTER Ou vir aí Solvar ANTER Depois vem o OK Esses são os tamanhos do projeto Quanto mais é baixo A qualidade também é baixa Quanto mais é alta A qualidade é superior Gravou? Também vai gravar aí E vamos dar uns toques rápidos Que vou te enviar no vídeo Que é para te liberar também Os toques rápidos Que eu queria fazer É o seguinte Como já temos O primeiro projeto Eu vou vir nessa camada Pode salvar Pode salvar Salva Também vou te enviar as imagens Acho que vou enviar hoje Acho não Tenho a certeza Pode ser de noite Só para Guardar como arquivo Hum Acho que é só mesmo Duas horas Mas é uma hora e vinte minutos Tá bom Não sei se até agora Acrescentou algo em ti Algumas ideias Já Acrescentou em Ok Já salvou Ah You speak English Isso é bom Uau Estou aí a aprender Buscar Aprender Mais e mais Então vamos ver O equilíbrio A leitura Tem um curso mais Mais intenso Do que esse Esse era só para Para esclarecer Fazer algo Palpável Algo concreto Que faz um pouco Daquilo que me mostraste Igreja e comercial Mas o O foco Ou A ideia global De concepção Em pouco Em pouco gesto É mesmo essa aqui Depois tem essa A leitura Zé Que podes até pesquisar Antes de tu aprenderes Comigo A leitura Zé O Equilíbrio Né Mas isso aqui Tem mais a ver Com aula de fotografia Por isso que eu perguntava O que que queres aprender Primeiro Porque isso aqui Te permite Mesmo Desenvolver Mas Vai te ajudar Também na concepção De fly Os 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 Além dos Dos Ah Além do que? De trois tiers Além Tem um nome Cinemático Desse Como é que eu posso dizer? É uma regra Universal Universal No cinema Esses quatro pontos Aqui Muitas das vezes É mais no retângulo Mas eu fiz num quadrado Mas não foi É a mesma coisa Isso te ajuda A equilibrar De uma maneira Universal Segundo as regras De Hollywood E fotografia profissional E concepção artística A equilibrar O teu Objeto Do espaço Onde ele se Encontra E com as informações Que vais pôr Isso ajuda Bastante Se é só uma pessoa Com que Ajuda muito Esses pontos aqui Mas Tem que ser Com um curso Mais Com mais Mais alargado Mais profundo Vou só fazer Uns toques Rápidos Aqui Como é num vídeo Então consigo Te enviar O coisa Clica direito Degrader Vou te enviar Isso aqui Esse é um dos toques Finais Que eu faço Nem sempre Mas às vezes Porque da forma Que já está O projeto Aqui Poderíamos deixar Do jeito Que estava Mas Eu às vezes Dou som Uns toques Assim É a mesma Cor da letra Essa letra Aqui Vem puxar No fundo Mais escuro Assim Meio preto Quase preto E Tiro Eles vêm Dois aqui Assim Se você Clicar Embaixo Eles aparecem Ficam Com Tipo Tá cheio Aqui Tá transparente Aqui Esse é Que se Chamamos Degrader Mas também Tem Tem uma Utilidade Bem importante Boa fixe Ok Ele tá Por cima Do cão Por isso É que tá Aparecendo Assim Mas se for Embaixo Desaparece Porque são Por camadas Isso aqui Vou apagar Como eu tinha Dito Tem que saber Isso aqui Tá escrito É algum Isso aqui Eu acho Que escrevi Texto Eu as vezes Escrevo em quase Toda língua Português Inglês Francês Do jeito Que vem Mas eu tenho Que Tenho que Separar Isso aqui Isso ajuda Bastante Olha Se tu fizer Jumai Tem essa linha Azul Aqui Que simboliza Que ele vai estar Entre duas imagens Mas se meteres Dentro Ele fica Dentro Do outro Doce Essa imagem Do fundo Essa aqui Nem sempre É outro Mas Eu as vezes Apago Porque já Tenho uma Imagem Do fundo Porque se eu Tirei Essa imagem Fica Transparente Essa aqui Escrevo sempre Nem sempre Mais vezes D Gra Agora Para movimentar Esse degradê Eu tenho Que rasterizar O degradê Rasterizar A camada E eu consigo Mexer nele Só que Não está A ver Porque está Embaixo Agora Se eu Por aqui Em cima O degradê Também Tem que Tem que Sair Porque não Está Isso Prova Também Que a pessoa É organizada Eu tinha Um amigo Que vinha Também Lá no serviço Não estava E as camadas Deles Não eram Muito Organizadas Agora A posição Do degradê Depende Do conceptor Pode estar Aqui embaixo Pode estar De lado Aqui Assim Você quem escolhe Pode estar Em dois lugares Seja aqui Tipo nesse caso Vou pôr um pouco Aqui Vou pôr mesmo Aqui assim E vou Fazer o control J Só Só aqui Isso Isso dá Mais um Touch Assim Uns Touch De level Brilhos O control J Duplico Não Vou ainda Abaixar um pouco A capacidade Sem É muito S34 Tá fechado Control J Duplico Vê Sempre Eu tô aqui A apertar O shift Porque se eu tirar Ele gira Normalmente Mas se eu Manter o shift Ligado Ou clicado Vê Como é que ele gira Gira Sistematicamente Tem ângulos Onde ele para Tipo Menos 30 de grau Menos 15 Isso ajuda Menos 45 No lado direito Seria 45 Isso ajuda Muito Porque tem Aqueles flyers Que você vê Esses são os Toques Já de leve Tá vendo Posso baixar Um pouco Aqui Aí agora É sua criatividade Tem Outros flyers Que você vê São Assim Virados Agora tem Um Para virar É só Selecionar Tudo Clicar Aqui E depois Fazer o shift E ele vai girar Sistematicamente É tipo O flyer Que viste Do bv Do dia dos namorados Tem uma parte Que tá assim E é onde eu escrevia Assim as frases E tal E é Isso ajuda Bastante Então Eu acho que até aqui Para mim Esse é o flyer Depois eu só Dar umas Cenas assim Ou se vai expor O logotipo Nunca expor o logotipo Queria mesmo Ficar simples Quanto mais simples Eu disse Melhor é Então vou exportar E vamos falar De salvar Aquelas cenas Que tu falaste Para finalizar Não sei se até aqui Tem perguntas Dúvidas Para você Tirar Aí também Prometi Que ia fazer algo Vê Vê o que eu vou Fazer Podes falar Eu vou estar a fazer Assim que terminar o flyer O flyer Não sei se é Tipo Tec É que É que É que Tipo É A Uita O O O Ok É O O O O O Olha, às vezes sim, é uma tentação, porque nunca terminarais algo perfeitamente. A decisão vem de ti, parte de ti, tipo, vou parar aqui, paro aqui. Vou continuar, vou continuar. É tipo um artista que está a pintar um quadro. Nós aprendemos com o desenho que o desenho nunca acaba. Porque não é tão perfeito assim quanto a natureza. Mesmo os grandes pintores, há momentos em que eles pintavam, não acabavam os quadros deles. Porque é mais ou menos isso. Porque se tu deixares assim, ires para casa, fazer os teus afazeres, dormir, acordar, e no dia seguinte vai ter mais ideias, tipo hoje. Eu não fiz muita coisa. Vou só te dar um exemplo do que eu poderia acrescentar. Eu só estou a correr aqui atrás do tempo, porque mesmo o teu tempo mesmo já tem que te liberar. Não sei o que vais fazer aqui depois, então, não tenho esse direito de ficar a puxar mais tempo. Vem, só estou a repetir as mesmas coisas que aprendemos juntos. Mesma coisa. Não está mudando nada aqui. Falhou por quê? E aí eu vejo, tenho mais espaço no lado direito. O que é que eu faço? Pode ficar assim. Aqui, o que é que eu faço? Tem essa cena aqui. Então, ah, bloqueei. Como está no lado esquerdo, está no lado direito. Então, viro para esse lado aqui. E mando ele aqui, assim. Ah, essa é a ideia que eu estava aí a dizer. Vai passar aqui à frente. Só que tem uma técnica. Como está no vídeo, então, graças a Deus, vais conseguir ver isso com mais calma. Essa técnica de clicar em imagem. E vir aqui, criar uma máscara. Vou baixar a opacidade. Essa era a ideia que eu queria, tá? Mas seria, seria esse calma mais embaixo. Até eu penso, penso. Tem que ter, seria melhor assim, seria? Será que seria melhor assim? Porque, se você não pensar, não vai conseguir evoluir. Tem que pensar mesmo. Ah, será que aqui está bom? Será que é assim? Será que... Se estiver assim... Não, está muito grande. Está muito cheio. Voltas, voltas, voltas. Tem que ser mais pequeno. Será? Assim. E, ó. Ou seja, será assim? Se for assim, tem duas imagens. Ah, essa aqui, vou apagar com o pincel. Vou vir aqui pra você ver a imagem. Pincel. Clicar sempre nesse branco aqui. E começar a pintar. E ele vai apagar. Vai se transformar de uma maneira ou outra. Como se fosse um apagador. Yeah. Assim. Está assim. Vou tentar pôr no meio. E eu vou criando uma régua rápida aí. Está lá. Começar a puxar tudo no meio. Está no meio. Está no meio. Com uma imagem grande. Posso baixar um pouquinho. Fazendo um clique do out. Por quê? Porque as imagens já estão a preencher em grande. Então, o homem. Posso baixar. Por aqui no meio. E este aqui. Ou seja. Ah, essas partes não estão ligadas. Não sei porquê. Mas repõe. Puxo aqui no meio. Mas visualizo. Vou ver. Será que está bom? Será? Não. Acho que não. Será? Sim ou não? Depois vejo. É com o tempo. Você consegue buscar. Está ainda vendo? Pode ser até capa de um filme. Ah, é? Ah, então. Depois tem aqueles elementos assim. Mais bonito. Mais que... Tipo... Só dar um toque aqui, mas... Isso não tem muito a ver com o projeto. Mas vou só te dar uma ideia. Só te dar uma ideia. Escreva aqui a ideia. Ah. Ideia. Final. Assim, se tu fosses assim para casa. E eu ficasse a continuar essa cena aqui. Ou voltar a fazer. De novo. Ah... Eu acho que... Quando chegaram até em casa. Eu te enviar. Vai falar Poga. Se não, ficou assim. É... São outros toques assim. Ah... Mais puxado. Posso trocar de cores. Fica mais vivo. Ah... Posso ir buscar. Está esse toque aqui. É com mais prática. Com mais ideias. Mais... Posso pôr esse efeito aqui. Do... Fica mais... Do... Ah... Só que ele não faz com cores. Ah... Tem que ser uma imagem quadrada. Mas já, 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 já dá. Já, já dá. Só que ele... Já, já dá. Fico mais... Faço mais o quê? Tem uma boa de cena. Uma boa de cena aqui. Posso ir nas... Nas luzes mais altas, mais claras. Aí daí eu senti que o teu que está a mudar. Está a ver? Uhum. Como é algo que é artístico, então posso me permitir fazer quase tudo aqui. Posso aumentar a textura. Só um exemplo. Não acabou, mas vê como é que estava. E como é que está agora. Estava assim. Vou só tirar o olho. Estava assim. Está bem melhor. E esse é um dos toques. Um dos toques. Então, vou salvar. E vou guardar. Porque eu posso fazer mais um... Tem mais atalhos aí. Isso aí. Quando tu vieres na próxima, vamos aprender muita coisa aqui. Tem um... Photoshop é vasto. Eu aprendi o pouco que eu sei em cinco anos, contando as experiências com os amigos. Então, não consigo te transmitir tudo. Vai ser difícil. A menos que aqui haja mais um outro coisa, tipo o azul, aqui não toquei, né? Que haja mais outra formação, mais ampla, né? Nós conseguiremos desenvolver muita coisa. Não toquei na cor azul. Na cor azul, cor azul. Saturação. Como o azul mesmo é a única cor que está aqui. Então, fica mais vivível quando tem essa coisa. Tchau. 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 Tchau.